Eu não estou de férias, não sei se você está de férias, mas o nosso presidente da República, ele parece que está sempre de férias. Ele decidiu emendar o seu descanso do Natal no descanso do Ano Novo. Ele que vem aí, seguidamente, tirando folgas, tirando recessos e a agenda do presidente. Se vocês tiverem a curiosidade, eu até convido vocês a fazerem isso sem passar muita raiva, mas coloquem no Google aí depois, agenda presidente da República. Dê uma olhada como é que é a agenda do presidente do seu país, geralmente, de segunda a sexta. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas ele decidiu emendar o recesso do Natal no recesso do Ano Novo. Já está lá no litoral de Santa Catarina. Chegou agora há pouco, vai passar o Réveillon lá. Só vai voltar para Brasília na segunda-feira que vem, daqui a uma semana. Então, é hoje, amanhã, quarta, quinta, aí sexta, é o dia 31, né? A virada do ano, de sexta para sábado. Aí ele fica mais um pouquinho, sábado e domingo. Na segunda-feira ele volta para Brasília para trabalhar, eu não sei. Ele volta para Brasília na segunda-feira que vem. Quem vai pagar tudo isso? Você, eu. Nós vamos pagar o descanso de Jair Bolsonaro. Agora, não é só quando se está descansando nesse governo que a mamata fica evidente, não. Mesmo em momentos de não descanso, de não recesso, o que está ficando cada vez mais claro, passados três anos deste governo, é de que essa turma que chegou ao poder falando que a mamata ia acabar, turbinou a mamata, turbinou a mamata. Eu não canso de me dizer, porque eu estou aqui no site desde o início ali, um pouquinho depois eu entrei, em 2016, e a campanha toda de 2018, e já em 2017, quando o nome de Bolsonaro já surgia, toda e qualquer nota que a gente escrevia aqui, que tinha o nome de Jair Bolsonaro, nos comentários era, ah, ele vai chegar e vai acabar com a mamata, e vai acabar com tudo isso aí, e vai mudar tudo isso aí que está aí. Mudou não, minha gente. Mudou não. O Ministério da Defesa, põe na tela, por favor, essa nota, foi a primeira nota que a gente publicou hoje, pela manhã, ainda na quase madrugada, perto das seis da manhã, uma informação que foi publicada inicialmente pela Folha de São Paulo, os números são do Tribunal de Contas da União, pelo menos 535 mil reais, nós estamos falando de mais de meio milhão de reais, de recursos do Ministério da Defesa, em meio à pandemia, recursos que deveriam ser utilizados para o combate à pandemia da Covid, foram usados para, entre outras coisas, comprar picanha e filé. Baixe um pouquinho, por favor, aqui, vamos dizer o que dizem os técnicos do TCU. Não parece razoável alocar os escassos recursos públicos na compra de itens não essenciais, e especialmente durante a crise sanitária, econômica e social pela qual o país está passando decorrente da pandemia. Além de não servir a finalidade a que se destina essa verba, a contratação desse tipo de insumo, picanha, filé, fere o princípio da moralidade, o qual está diretamente relacionado à integridade das compras públicas, complementam aí os técnicos do TCU, neste relatório que foi divulgado inicialmente pela Folha, mas são números públicos do Tribunal de Contas da União. Hoje o Ministério da Defesa é comandado por esse aí que vocês viram, o general Braga Neto, que antes era chefe da Casa Civil, bolsonarista de carteirinha, conservador, deus, pátria e família, amantes do Brasil, que cuidam muito bem dos recursos públicos. É uma ironia, é claro. Parou por aí, minha gente? Não, né? Você está comendo picanha aí agora, segunda noite? Ou está com ovo aí? Pão com sardinha? Então vamos lá. Motociatas de Bolsonaro já custaram 5 milhões de reais. Motociatas. Essa gracinha aí, de botar um capacete. O cara não tem nem estilo, né? Estilo você tem ou você não tem, não é? Não é assim que dizem? Estilo. Ou tem ou não tem. O Bolsonaro não tem estilo. É um cara desestiloso. Não consegue ficar bem com nada. Pode botar um terno, pode botar uma jaqueta de motoqueiro. Bolsonaro é o Bolsonaro. Aí ele bota a jaqueta de motoqueiro, põe um capacete, entregam lá uma motoca pra ele, aí ele sai fazendo barulho, se achando o máximo, com um monte de bajuladores ao redor. A maioria seguranças, pagos também por mim e por você. Depois um bando de bajuladores, idólatras. E aí, essa brincadeira custa dinheiro, né, minha gente? Tem que ir, né? Vocês sabem disso, né? Antes de um presidente da república ir pra algum lugar, dias antes, vai um mundaréu de gente. O pessoal dá inteligência, o pessoal pra fazer a varredura, ver se tem alguma coisa. É claro que isso é necessário, é importante. Mas é uma farra, né? Usar todo esse aparato pro cidadão passear de moto, sem contar que é, obviamente, uma campanha antecipada, né? Mas será que nesse país ainda isso é levado a sério? Ah, é ilegal, não pode fazer campanha antecipada. Vai fazer o quê? Vai acionar o TSE? Aquele que nunca assou a chapa de uma tema e por excesso de provas? Vai fazer o quê? Vai fazer uma petição pública? 5 milhões de reais, tá? As motociatas já custaram. 5 milhões de reais. Informação é da Folha de São Paulo também, que fez o levantamento. O custo ainda não foi informado pela presidência. Ah, é porque ainda não tá incluído o custo da última motocicleta, do Paraná, que foi dia 6 de novembro, que esse ainda não é um dado que tá público. Então vai aumentar. Não foi só 5 milhões não, gente. Tem um pouquinho mais aí. Pois bem, o Carlos Graieb, de um antagonista em São Paulo, escreveu pra gente no fim de semana um belíssimo artigo. Eu recomendo a você que faça a leitura. Ontem, domingo, ele publicou o título Um Governo Sempre em Férias. E aí eu leio pra vocês aqui o subtítulo. Você que ainda não leu esse artigo de Carlos Graieb, eu recomendo você a fazer a leitura. A receita de Bolsonaro para aumentar o turismo no Brasil é cortar impostos para os jet skis e deixar uma companhia aérea fajuta entrar em operação. Ele tá se referindo aqui a dois episódios recentes também. Bolsonaro festejando na sua live semanal, semana passada, redução de impostos para a compra de jet skis. Beleza. Prioridade, senhores. Num país com gente que tá passando fome de verdade. Não é narrativa, não. É fome de verdade. Num país em que tá todo mundo meio zureta ainda com essa pandemia. Camarada tá reduzindo impostos pro jet ski pra aumentar o turismo no Brasil. O jet ski que ele anda aqui no Lago Paranoá que por sinal tem a terceira maior frota náutica do Brasil mesmo não tendo praia vocês sabiam disso? Uma curiosidade aqui do nosso Lago Artificial Lago Paranoá em Brasília. O jet ski que ele anda não é dele não. Ele não precisa tirar nada do bolso não. O jet ski do Bolsonaro é a gente que paga também. Vocês podem ler aí esse artigo do Carlos Graebi. Tá uma belezura de texto, tá? Foi publicado ontem aí. Vocês coloquem aí na nossa busca. Um governo sempre em férias. E é isso aí. Pra onde tem a sol é o título do nosso programa de hoje, né? Uma referência àquela música que foi cantada aí por Jota Quest, né? Alguns dizem que sente sono ouvindo Jota Quest. Mas essa é agitadinha. Essa dá pra ouvir. Pra onde tem a sol é pra lá que eu vou. O Bolsonaro tá nessa. Daqui a pouquinho nós vamos falar do desastre, das chuvas. Principalmente no sul da Bahia, na região de Ilhéus. Mas o Bolsonaro não tá lá não. O Bolsonaro tá no sol. Tá curtindo. O Hélio Negão, auto-intitulado Hélio Negão, deputado Hélio Lopes, eleito pelo Rio de Janeiro, mas que não faz nada pelo Rio de Janeiro. Nada. O que ele faz é pelo Bolsonaro. Faz muito pelo Bolsonaro. Tira muita foto do lado do Bolsonaro. Viaja muito com o Bolsonaro. Anda muito de carro com o Bolsonaro. Anda muito de FAB, avião da Força Aérea Brasileira, com o Bolsonaro. Esse tá ali, viu? O Hélio Negão publicou hoje uma foto achando que tava arrebentando. Tem essa foto aí? Vocês conseguem achar? Tá no tweet do Hélio Negão. Tá fora do nosso script aqui. Vou fazer o pessoal rebolar pra achar. Tá no tweet do Hélio Negão. O Hélio Negão colocou um... Hélio Lopes, tá? Se não achar Hélio Negão no Twitter, uma foto do Bolsonaro em frente a um bar. Salvo engano descalço, a gente vai ver aí a imagem, enquanto eles estão procurando aí. Dizendo o seguinte, você não vai ver um presidente da República tão simples, com os pés descalços, sentado, olha aí, em frente, olha lá, humilde barra e sem estar bêbado. Mas o que essa gente tem na cabeça? Tá descalço, olha lá o Bolsonaro. E ali, salvo engano, de cinza em pé, é o Pedro Guimarães, né? Presidente da Caixa. Se não for, é o Sósia. Mas é ele sim, que é outro bajulador de primeira hora que tá sempre ali. Aí, olha só, eu não entendo não, meu Deus do céu. Aí, a hashtag que o cidadão coloca é Deus está no controle de tudo. Ô Deus, ô Senhor, piedade e misericórdia do teu povo, Senhor. Deus está no controle de tudo. É só Deus mesmo, porque o nosso presidente tá ali, ó. E o camarada coloca isso como se fosse uma coisa maravilhosa. Olha que legal, o presidente da República sem fazer pano nenhuma, descalço, na frente de um bar, numa segunda-feira, um dia útil, que em tese todo mundo trabalha. Tá certo que aqui em Brasília também a esplanada tá vazia. A gente fala muito mal dos governantes, dos políticos, mas o que tem de gente que também já pegou a estrada, eu não sei se todos têm esse direito aos 30 dias de férias ou se é um jeitinho aí. Também não vou julgar que eu não conheço como é que é a questão de folga em cada ministério. que a cidade tá muito vazia, que o trânsito tá uma maravilha em Brasília nesses dias, está. Mas tá lá, o Hélio Negão tirando onda com o Bolsonaro. E com essa foto aí do presidente que aonde tem sol ele vai atrás, a gente encerra esse primeiro quadro, essa primeira parte do nosso programa Papo Antagonista de hoje. Solta a vinheta e a gente muda de assunto. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Papo Antagonista.